Como é que eu comecei a escrever? Eu tinha 15 anos, 1950, tinha 15 anos. O meu pai foi para a Rádio Peratininga, já não existe mais. Era uma rádio que estava sendo inaugurada em São Paulo, ali na Praça do Patriarca. E eu ia ajudá-lo, eu queria sempre ficar perto dele. E eu conheci um amigo, um redator de novela, chamado Mário Santos. Ele escrevia para a Rádio São Paulo. A Rádio São Paulo era uma rádio que tinha aqui, que só passava novela. A Record fazia show, isso aqui é pan-americana. A Jovem Pan fazia esporte e a Rádio São Paulo fazia novela. Era do mesmo dono. E o Mário escrevia também humor. E o Mário, ele era um ano mais velho que o meu pai. Era o meu melhor, que eu nunca tive amigo da minha idade. Eu não conseguia ter amigo da minha idade. Só na natação, o Mano era amigo, era parceiro. Conhecido, conhecido. O cara que ia fazer revezamento, a gente nadava, campeonato, mas não ia na casa deles. Meus amigos eram sempre os amigos do meu pai. Gozado isso, né? Os meus amigos eram os amigos do meu pai. É loucura. Sua cabeça já era uma cabeça de um senhor. Você já era cabeça de senhor. O Mário era desquitado. Desquitado. Naquela época, 54, o cara ser desquitado era... Festa. Festa. E ele me levava para a sacanagem. Me levava para a zona. Com 15 anos. Você lembra da sua primeira vez? Lembro. Quantos anos? Lembro. Era uma coisa maravilhosa. Antigamente, o negócio se chamava do redevú. Redevú é, que é hoje o puteiro, né? Era um apartamento ali na Avenida do São João, cuja dona era a namorada do Simplício, que trabalhava com o meu pai e era muito ligado ao meu pai. Então, o meu pai um dia chegou para mim, olha só, você vai nesse lugar... Não consigo imaginar o Simplício casado com a dona do puteiro. É o nome do cara, Simplício. Não é um cara que casou com a dona do puteiro, pô. Então, meu pai, você vai nesse lugar, olha a mentalidade, porque eu não quero que você fique se masturbando, porque isso você pode pegar uma tuberculose. Nada como a informação. Então, você vai lá... Onde ele tirou isso, cara do meu pai? Aí você vai lá, ela já está te esperando, e quando você tiver vontade, você vai lá. E no fim do mês, o Simplício traz a conta e eu pago. Então, cara, eu com 15 anos, ganhando medalha de natação, eu não queria namorar, eu queria sair com aquela mulherada toda, porque eu estava... Era fazer a festa. Fazer a festa. Então, para isso acontecer, o Mário tinha que trabalhar menos, para ter mais tempo de sair comigo. Então, eu comecei a escrever os programas dele. botando o nome dele, cujo diretor era o meu pai. Ou seja, você fazia turno extra para poder transar. É. Olha como eu gosto. Cara, é focado mesmo, pô. Aumento minha carga horária. Desde que eu possa dar uma bimbadinha. Desde que eu possa dar minha bimbadinha. Então, eu passei a ser importante lá na escola, no Colégio Branco, porque era o cara que ele sabia que transava, com 16 anos, 17 anos. Ganhou moral. Porra. Cara, nada bem também, sai com as meninas. Porque eu não queria saber bailinho. Nunca fui a bailinho, Rafa. Nunca. Mas também, para que bailinho? Para quê? O bailinho é um passo muito atrás do que você estava vivendo já. Então, isso levou, mais ou menos, teve um período de uns dois anos. Quando eu fiz 17 anos, meu pai foi para a Rádio Nacional, que hoje é Rádio Globo, em 60 e... Eu não me lembrei um ano. Que 60? 56, parece. 56. Que é o Vitor Costa, você já deve ter ouvido falar, nunca ouvi falar. Não, desculpa. O Vitor Costa era o presidente da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, que era do governo. E ele comprou a Rádio Excelso e a Rádio Nacional. E meu pai foi trabalhar na Rádio Nacional. Aí, eu tive que falar para ele que eu escrevia. Porque eu já estava com 17 anos, eu já estava querendo... Eu já sabia que eu sabia escrever. Tá. Então, quando eu repeti... Eu ia fazer engenharia. O meu objetivo era fazer engenharia. Só que eu fui ao pau em física, química e matemática. De cara, no científico. Eu tinha científico antigamente. Aí, eu cheguei para falar com o meu pai. Porque meu pai sempre teve muito diálogo comigo. Ele nunca me tratou como uma criança. Sempre me tratou de igual para igual. Isso foi muito bom. Ele é aquele pai que nunca deu... Ele nunca me deu o peixe. Ele me deu a vara e um ozol. Nunca ele pediu um aumento para mim. Pediu para mim? Não, você vai lá, você vai lá. Acho que foi a melhor coisa que ele fez para mim. Mas era um cara carinhoso com você? Era. Não tanto como eu sou, como eu gostaria que fosse. Mas ele era. A gente tinha a liberdade de expressão. Que naquela época, pai e filho não é como é hoje. Havia uma grande distância. Você tomava bênção aos pais antigamente. Beijava a mão. Eu beijava a mão dele também. Mas aí um dia, numa noite, eu cheguei em casa, eu sabia que ia repetir de ano. E disse, olha, pai, o negócio é esse, 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 eu quero trabalhar. Quando eu falei que eu quero trabalhar, rapaz, ele quase acabou comigo. Porque ele tinha o maior salário do rádio naquela época. Ele estava explodindo no rádio. A Rádio Nacional revolucionou São Paulo. Porque naquela época as rádios eram muito locais, né? A televisão também. Era local, local, local. A Rádio Nacional era gigante. Então, ele falou, você vai fazer o quê? Vai trabalhar atrás de um balcão? Você vai, o quê? Eu falei, não, eu quero trabalhar em rádio. Quando eu falei que eu quero trabalhar em rádio, aí, aí veio o gago na hora. Mas você é gago. Você disse, eu vou ficar bom, não sei o quê. Aí ele falou, mas você sabe escrever? Eu falei, eu sei. Escreve alguma coisa para mim. Era tudo que eu queria. Eu não tinha máquina de escrever? Claro que não. Eu escrevia com a máquina da rádio. Peguei a maquininha dele e escrevi um quadro do programa dele. Eu falei, eu escrevi outro diferente, que eram seis ou sete quadros que tinha. Escrevi outro. Eu falei, escreve mais um. Eu escrevi o terceiro. Ele ligou o Demival Costa Lima, que era diretor da Rádio Nacional. Você nem era nascido, cara. Nem era nascido. Foi em 54. Foi em dezembro de 53. Ele falou, Costinha, assiste o meu programa amanhã, porque o programa dele era diário. E ele botou os três quadros que eu escrevi, ele botou no ar no dia seguinte. Quando acabou o programa, ele foi falar... O Costinha, ele ficava na técnica, que tinha aquele vidro, né? E tinha o auditório e o palco. Ele ficava sempre ali. Quando ele chegava do almoço, ele ficava vendo a gente trabalhar. Acabou o programa. Eu falava assim, não, e daí? Você gostou daquele quadro do Zé da Bronco, das colícias? Eu que gostei. Foi o Caso Beto que escreveu. Teu filho? Caca! Porque eles me conheciam.